All for one, one for all! Capitão Guns What's flying together? O Dorn is talking! Yeah, Dorn is talking so alone! Oogie Boogie Is that the design? It's from... The Strange Mundy Jack And Armaleficent Either way He could be quite useful All for one, one for all! One for all! And one for all! Beleza, então na hora que a gente foda o suficiente Olha isso Bom, ganamos sem money A gente ganha sem money A gente ganha sem money 6 points Ali! Ali é a loja de 6 points Calaboo! 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 Nós vamos a magia Fire! Fire! Yes! I ganha Fire! 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 Oh! Bom, esse é o... É o... É o... Salk Whiffin É aquele coisinho lá do Pinocchio O Grilo Falante Bom, pause e vem aqui em... Abilities Vem em Sora e Dodge World E o Goof Equipe Os dois brigados não tem no box nenhum Equipamento, Sora Qual que é o Brave Water Customize Aqui, ó... Vocês vão colocar as magias que vocês quiserem no totales que vocês quiserem No caso, ó... Segurando L1 e apertando DRIELO Eles foram a magia mais do lado daquela barrinha ali embaixo Bom, sigam pra cá O Goof é bom A gente vai ver essa marca vermelha Três corações não tem ninguém Vermelha? Oh! Azul! Bom, ganhamos a trinite azul Vem aqui... Trinite Clicou até que só tem a trinite azul Agora essa da portagem a gente fica em cima Vamo! Bora! Que magia legal, hein? Open O que faz? Ganhamos um postcard Agora vocês põem aqui de cima, feito loucos Venham aqui Examine A gente vai... A gente vai jogar um meio card Ganhamos um cottage Itens Stock, cottage Não usem ainda Bom, façam um estoque de pochão, quem quiser Quem não quiser É só ir pra lá Tem que fazer alguma coisa? Não Ou tem Ou tem Ou tem Ou não Ou tem Ai ai Bom, agora pra tirar um quadrado galera A gente pode usar o dodge roll Ah que outro Nem lembrava desse tipo Caiu um monte de coisa na cabeça deles Angeramudinho É só ir pra lá Regulação A gente pode usar o que está aqui Mas o que tem o que está aqui no canal? Quando tem a gente estou em uma camislação Só a gente está aqui nisso Não tem um monte de coisa A gente não tem uma camislação Mas é só não tem um monte de coisa E aí ai seu inimigo, vocês vão se tocar então aí eu vou foi assim agora você vai ter quanto controlar a nave isso ai segurando o x aqui a mira a gente mexe com o cursor que é o mesmo que mete a nave e segurando x a gente atira É impulsivo pegar todos ali. Não é? Sai! E aí E aí E aí E aí E aí E aí O nome da nave, pra quem quiser saber, é GAMISHI. Oh, ele sabe. Segurando bola, a gente breca. Já tentou acertar um L.O. e alguma coisa? Legal. Chegamos em Wonderland. É o submundo. Pra quem não sabe, é o País das Maravilhas. De maravilha não tem nada, né, quem sabe a história. Não é. É uma droga total. Wanderland London Wanderland Wander Land P Assata Isso tudo funcionou. Na verdade o nome dele é Dossal a Miles Não, acho que é a boca Bom, aqui vai ser uma coisa muito tensa Aí vocês entram aí Aí pro Game of Thrones ele vai encolher e tal Um encolhe e o outro cresce Um encolhe e o outro cresce Um book Uma máquina Um opposition Umuchen Um Cap που E a gente vai ficar, meu, de casa. Não mata ninguém. Basta seguir para o Queen's Castle. Nada, se quiser matar, pode passar. A gente não vai matar. É, a gente tá um pouco simples. Depois, quando tiver fora das gravações, aí ele mata, upa, faz o que ele quiser. Nossa. Mas, graças a Deus, a gente vai tentar não matar muito. Como já tem. A gente vai ficar, graças a Deus. Essa mulher aí parece uma tia da merenda que tem uma casa lá na escola. O Sora tá apaixonado. Guilty as charged. For the crimes of assault and attempted steps to fly off. Off with a head. No, no. Oh, please. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Who are you? How dare is a wizard here with my corpse? Excuse me, but we know who the real culprit is. Uh-huh. It's the hard one. Anyway, she's not the one you're looking for. Such nonsense. Have you any proof? I'm not the one you're looking for. I'm not the one you're looking for. O Gatinho Capeta. Gato satânico. Na verdade, o nome dele é Demetrius. Quer dizer, na história não é, né? Mas o artista é o nome de Demetrius. Muito bem, vamos lá. Morre. Merda. E abre. Open the box. Bom, já conseguimos uma prova. Muito bem. Melhor aqui. Ela vai pedir uma poção, então eu jogo uma poção nela. Flower. Agora, galera, você vai naquela barrinha aqui, ó. Aqui, ó, nessa barrinha aqui, essa amarela. Bom, seguinte, quando ela tiver enchido um quadradinho, se a gente classificar o quadradinho azul, ela vai repor. Bom, é o seguinte, vem aqui e pula em cima. Depois vem aqui. Opa. Pera aí. Pera aí. Antes, vem examine e fake. Agora tá. Depois vem eat. Gente. Gente, fora é gay, tá? Bom, agora... Vem pra cá. Tô caindo aqui. E na hora. Fệu. Tô caindo aqui. Pera aí. Tô caindo aqui. Fiu. Pegamos outra prova Pegamos três almas Dammit, I hate you Como é que está a aula? Bom, é o vídeo ficando por aqui, até o próximo vídeo